Depois da morte da rainha Elizabeth II e a elevação do rei Charles III, a moeda inglesa, a libra esterlina, pode passar por mudanças. Isso porque desde que Elizabeth assumiu a monarquia, é o rosto dela que estampa as cédulas de dinheiro. A expectativa para os próximos dias é que o Banco Central da Inglaterra realize um anúncio sobre uma possível alteração. Existem, nos dias de hoje, mais de 4 bilhões de cédulas com o rosto da rainha Elizabeth II. Isso equivale a cerca de 80 bilhões de libras. E hoje a cotação da libra esterlina está em R$ 5,97. Então, esses 80 bilhões de libras é o equivalente a R$ 477,6 bilhões.